Música 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 Olha só, eu vou pegar um pouquinho mais lento Não me cansa não que eu sou um senhor Eu sou um dobro Eu vou tentar saber mais lento Pra descansar eu Música 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 Assim, assim, assim que bom Música Não precisa ficar sambando o balde pra caramba Música Só batendo o tocho assim Então vai pra caramba Música Música Assim ou pode mais? Música 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 Música